Bom dia a todos, bom dia Júlio, bom dia Denise, Jesus nos abençoe, é com muita alegria que nós estamos retornando ao estudo do Apocalipse, hoje dia 30 de setembro do ano de 2017, vamos trabalhar o tema o Espírito Apocalíptico, hoje o estudo é o de número 82, nós vamos fazer a leitura inicial do capítulo 4º do Apocalipse, mas antes disso eu também gostaria de dar bom dia, as boas-vindas a todos os nossos amigos que nos acompanham assistindo a transmissão dos seus lares, pela rede Amigo Espírita e também os nossos companheiros da rádio Brasil Espírita de Maceió e os companheiros que estão assistindo através do site da FEAC, que é www.feac.org.br. Então vamos lá, que Jesus nos inspire. Eu vou iniciar com a leitura do capítulo 4º, que é intitulado A Visão do Trono da Majestade Divina, os vinte e quatro anciões e os quatro animais. Versículo 1º Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse Sobe aqui e mostrateei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito e eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono e o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe sardônica e o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia vinte e quatro tronos e via sentado sobre os tronos vinte e quatro anciões vestidos de vestidos brancos e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E no verso 5 E do trono saiam relâmpagos e trovões e vozes E diante do trono ardiam sete lâmpadas de fogo As quais são sete espíritos de Deus Vamos ficar por aqui Na última semana Nós trabalhamos o versículo 4º Eu vou reler E ao redor do trono havia vinte e quatro tronos e via sentado sobre os tronos vinte e quatro anciões Vestidos de cabeça, vestidos de brancos e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Nós trouxemos aqui rapidamente um comentário de Rodrigues Leles no livro Apocalipse ao Terceiro Caminho Onde ele afirma o seguinte Sobre esse versículo dos vinte e quatro tronos Os vinte e quatro anciões Podem ser também classificados como personagens bíblicos Que precederam o Cristo Nos sofrimentos experimentados em função da moralidade que pregavam Quando vieram na carne O próprio Cristo confirma o fato ao ter afirmado Abre aspas É necessário não nos esquecermos que nenhuma corrente filosófica filiada aos pensamentos clássicos Prega Abre aspas O modus operandi Da lei Como processo lógico ao qual se condiciona a evolução moral dos espíritos Com vistas à implantação de uma comunidade amorosa dos homens É pois missão destes espíritos bíblicos Liderarem no planeta um movimento nesse sentido A visão portanto mostrou vinte e quatro anciões que se haviam redimido Nos sacrifícios implícitos nesse milenar movimento Ostentavam por isso mesmo coroas de ouro em suas cabeças O ouro que é o ouro refinado ao fogo que representa as dores redentoras Também por isso mesmo é que envergavam vestes brancas Que são os atos de justiça dos santos Enfim Então nós Trabalhamos aqui vários aspectos dos anciões Dos vinte e quatro tronos Mas esse Esse comentário ele sintetiza também Falando da importância dos representantes do Cristo No que remonta a evolução planetária Então nós falamos que o doze representa a universalidade Por isso doze doze apóstolos E também nós gostaríamos de por isso Trazer aqui um pequeno comentário de Emmanuel no livro A Caminho da Luz Especificamente no capítulo doze Intitulado A Vinda de Jesus à Mangedora Emmanuel diz assim Embora os escritores materialistas de todos os tempos Vulgarizaram o grande acontecimento Ironizando os altos fenômenos mediúnicos Que precederam a vinda de Jesus É importante exaltar Abre aspas As figuras de Simeão Ana Isabel João Batista José Bem como a personalidade Sublimada de Maria Tem sido muitas vezes objeto de observações injustas E maliciosas Mas a realidade é que Somente com o concurso daqueles mensageiros da Boa Nova Portadores da contribuição de fervor Crença e vida Poderia Jesus lançar na terra Os fundamentos da verdade inabalável Por que nós trouxemos esse pequeno trecho São muitos temas que Emmanuel desenvolve sobre as figuras bíblicas Os personagens que envolveram a vida de Jesus Nós estávamos falando dos doze apóstolos Aqui ele está enaltecendo a figura daqueles que precederam o nascimento de Jesus Que foram seus pais Que foi a figura de Isabel A prima de Maria Simeão O grande Rabino Ana E também A figura de João Batista Então Nós precisamos de estudar Emmanuel Prestando atenção Porque ele não cita nomes à toa Cada nome aqui tem uma Traz para a gente uma história Um símbolo que precisa de ser estudado Os 24 anciões Representam Todos os apóstolos Que trabalharam Que trabalham Continuarão trabalhando pelo Cristo Ficou claro? Estão vendo como é que o estudo do apocalipse Ele tem que ser feito Realizado com muito cuidado Para não se levar no pé da letra Então a gente vai ficar aqui Ah, como é que era 24 tronos 24 anciões Aí a gente vai pôr imagens assim E a gente vai ficar num plano místico E isso De repente Acaba não tendo Para nós Uma representação prática No que remonta As nossas necessidades Por quê? Nós estamos aqui estudando o apocalipse A luz da doutrina espírita Como uma proposta Para entendermos ainda mais A nossa missão O nosso trabalho Quanto indivíduos Quanto a nossa evolução espiritual E a nossa contribuição na comunidade A nossa participação No processo renovador do planeta Fiz-me claro? Então antigamente A gente era devoto de Santo Antônio Vamos trazer o catolicismo Devoto de Maria E aí as escolas Então Hoje como espíritas Nós estamos desconstruindo A idolatria Certo? Embora no espiritismo Encontremos a idolatria Que antes era na igreja E que foi Trazida para dentro do movimento espírita Então a idolatria hoje é Bezerra de Menezes A idolatria Eurípetes Barçanul A idolatria Com Emmanuel A idolatria Com a Sheila A idolatria Com a Meimei Chico Xavier Agora é o Chico Que é o campeão de todos Porque é o mais atual Tem muita gente Que não sabe Ninguém que é Bezerra de Menezes Mas o Chico sabe Então eu vou ser Devoto do Chico Porque eu tenho mais afinidade Com o Chico Está errado Não Mas configura A infantilidade Do discípulo de Jesus E é esse Esse aspecto É um dos aspectos Relevantes do nosso espírito Porque espírito apocalíptico É o espírito do fim do mundo Não É o espírito do apocalipse Que significa revelação Que significa tirar o véu Que significa explicar Fazer com que a lição Se torne palatável Gostosa Simples E prática Fiz-me claro? Mas Voltando ainda A idolatria Esta afinidade Ela representa Alguns vínculos espirituais Por que não dizer? Então quem Aqueles Esse agrupamento Que é devoto De São Judas Tadeu Na igreja católica Belo Horizonte São Judas Tadeu Tem uma Tem uma Uma igreja Que dia 28 De cada mês Fica abarrotado De gente lá Acendendo a vela Pagando promessa Fazendo pedidos E etc Existe Uma Uma explicação Interessante também Porque esses espíritos Como por exemplo Tadeu Para nós não é São Para nós é Tadeu Discípulo de Jesus Tadeu é um espírito Que por ter sido Discípulo de Jesus É óbvio que é um espírito Mais Mais evoluído Que A gente A nossa posição Consegue Consegue entender Vamos falar assim Está lá na frente É espírito muito mais evoluído E óbvio que ao longo Da sua trajetória espiritual Ele fez amigos Ele ajudou pessoas Ele foi evoluindo Mas ele entendeu Com Jesus Que o negócio é servir E praticando o bem Ele Essas amizades Foi Foram se robustecendo Ele foi criando Um grupo grande De amigos Fiz-me claro É como se o indivíduo Que está na casa espírita E ele começa a oferecer Benefícios Para Uma comunidade Ele passa a ser Uma certa referência Ok Uma coisa é você Respeitar o trabalho A outra coisa Admirar Honrar A outra coisa É você entrar Na idolatria Que é descabida Que não é Respaldada Nem por Jesus E muito menos Pela doutrina espírita Que é Jesus Nos tempos atuais Esclarecendo Estes pontos Mas a amizade Fica no tempo A amizade Fica no coração Então tem muita gente Procurando São Judas Tadeu Para fazer pedido Porque ele é o santo Da causa perdida Então você tem que ir No grau máximo Você tem que resolver Porque é causa perdida Então quem que é o santo Mais poderoso Tem o santo expedito Você está falando É aquele que expede Expede as ordenâncias Então assim Existem muita gente Que procura o São Judas Porque tem afinidade espiritual Com ele São espíritos Que de repente Se conhecem De repente Um foi filho dele Numa existência Para a igreja E hoje Ele está assim Um santo Mas não inconsciente dele É uma relação próxima Porque foi filho Foi pai Foi amigo Então isso define Para nós Que os 24 tronos Tem uma representação Extraordinária No que remonta A amizade A compromisso A missão Fiz-me claro Então hoje Nós Que estamos aqui Estudando Apocalipse Muita gente em casa Vai assistir esse vídeo Um dia Eu gostaria De deixar aqui Muito claro Com a corroboração Do Júlio aqui Definindo o seguinte Que não sou eu Que penso assim Isso não é ponto de vista Meu Isso é ponto de vista Aqui Muito sutil Do Emmanuel Mas é só O ponto de vista Do Emmanuel Não É toda A codificação Espírita É toda A preocupação De Allan Kardec Porque Allan Kardec Jamais aceitou O título De Papa Do Espiritismo Quiseram colocar Isso para ele Você é o Papa Que Papa Eu sou o codificador A doutrina Dos espíritos Isso é humildade Ele não chamava Para ele Os louros Por isso É que ele mudou O nome dele Não é Hipoli É Allan Kardec É pseudônimo Entenderam? Isso é só Opinião Do Allan Kardec? Não Jesus falava isso Eu? Eu de mim Nada posso Tudo posso Naquele que me enviou Isso é uma expressão Até do Paulo Tudo Tudo posso Naquele que me fortalece Que me enviou Eu vim em nome dele Jesus podia ter dito assim Eu vim aqui para resolver Viu gente? Não Eu vim aqui em nome do Pai Então ele está dizendo É o Pai O jovem falou que ele era bom Opa Bom é o Pai Que está no céu Entenderam bem? Então essa introdução é importante Porque nós vamos entrar agora No versículo Que nos compete na manhã de hoje E do trono saiam relâmpagos E trovões e vozes E diante do trono ardiam sete lâmpadas de fogo As quais são os sete espíritos de Deus Então vamos iniciar relembrando Eu vou pedir o Júlio para falar Relembrando sinteticamente Apenas o trono Por favor Júlio É o trono Nós já abordamos De forma muito clara anteriormente Que o trono é o centro No nosso intimidade É o centro do interesse O trono ele tem uma configuração Do criador no plano de expressão Mas nós aprendemos Na doutrina espírita Que Deus não exerce ação direta na matéria Ação direta na matéria É exercida pelos filhos Nas suas gradações Dos co-criadores em plano maior Que comungam com o seu pensamento Até o nível do princípio inteligente Do reino atômico, por exemplo Que forma a base da matéria A base dos mundos Então o trono é a configuração Do criador Mas não é a sua essência A essência do criador é insondável Então é o nosso centro do interesse Certo? De onde Nós é que somos os Os multiplicadores Dos propósitos divinos na Terra Assim como somos multiplicadores Dos propósitos egoísticos na Terra Conforme a nossa Conforme o uso do nosso livre-arbítrio No terreno da escolha Porque senão nós vamos ficar Num território muito prático Muito abstrato Buscando um trono Místico Quando esse trono Ele é interior Ele é uma configuração interna Certo? Muito obrigado Mais alguma coisa? Não, não, não Foi ótimo Vamos aqui Vamos 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 revezando aqui Para a gente construir juntos Bom Esse versículo Eu vou chamar a atenção Porque ele traz para nós O movimento do trono Que do trono Sai relâmpago Trovão Trovões É no plural Vozes No plural E diante do trono Ardiam sete lâmpadas De fogo Eu vou deixar Essas sete lâmpadas Para o final Combinado? Sete lâmpadas Se der tempo A gente vai trabalhar elas Mas eu não estou preocupado Com essas lâmpadas Por enquanto não Então repetindo Relâmpago Trovão Não, eu vou escalonar de novo Trono Relâmpago Trovão Certinho? Aí, Júlio Você Todo um sistema, né? De radiação Todo um sistema de radiação Mas que é nosso, né, Beto? Que é nosso Que é nosso Isso aqui é o importante A gente frisar aí No dia 2 de setembro Do ano de 2000 2 de setembro De 2000 Nós participamos De um estudo Com Honório Onofre de Abreu No Grupo Emmanuel Na rua Perdões Aqui em Belo Horizonte No Carlos Prats E o Honório Fez um comentário Muito interessante Sobre essa questão Dos relâmpagos Trovões E nesse estudo Ele cita Ele cita Uma passagem do Evangelho Que abrange Abrange Esse versículo E joga esse versículo Para as esferas cósmicas Vamos dizer assim Tamanha a importância Dessa passagem É uma das passagens Mais discutidas Do Evangelho Porque ela traz No seu bojo Na sua essência Ela traz Uma manifestação Mística Um fenômeno Mediúnico Extraordinário Mas ela também Fala de reencarnação E ela traz Ainda agora Para nós A luz do Apocalipse Reflexões outras Que a gente pode Inaugurar aqui Para a gente Adentrar nessa passagem Que passagem é essa? Ela está contida No capítulo 17 De Mateus E ela é intitulada A Transfiguração A Transfiguração De Jesus E eu Vou pedir A paciência De vocês Porque nós vamos Ter que ler Essa passagem Por isso que eu disse Que eu não estou Preocupado com As tochas de fogo Não Porque essa passagem Aqui ela pode Se tornar a tônica Aqui da nossa manhã Vamos lá Primeiro versículo Seis dias depois Que Jesus ensinou Que os discípulos Tinham que levar As suas cruzes Etc Tomou Jesus Consigo A Pedro A Tiago E a João Pedro, Tiago e João Três discípulos E os conduziu Em particular A um alto monte Quer dizer Ele chamou os três E mais ninguém Tinha que ser Um ambiente Muito particular Não podia ser Um ambiente público Ou seja Quando você Trabalha Num ambiente Fechado Íntimo Significa que Aquilo que aconteceu Ali Não deve Sair Divulgar Divulgar Devater A transformação do espírito No caso de Jesus No caso de Jesus O indivíduo Deixa Por exemplo De ver o corpo E passa a ver A luz Dele É algo assim Uma explicação Muito Muito rápida Que Allan Kardec Traz para nós Lá no livro A Gênese Vamos continuar Transfigurou-se Diante deles Não foi diante Dos outros Porque era só eles Ou seja Não é todo mundo Que pode vir Por que não é todo mundo Que pode vir As revelações espirituais Elas acontecem Na medida Que o indivíduo Pode recebê-la Por isso que Jesus Diz assim Não deiteis Coisas santas Aos cães E nem Atireis Pérolas Aos porcos Ele está falando De gratação Das informações E o cão Simbolicamente Está numa linha Evolutiva Acima do porco Do suíno Tanto que o cão Você domestica O suíno Ele tem os seus limites Fiz-me claro Então tem coisa Que você conversa Com Com alguém E não pode Com o outro Tem assuntos Que você Conversa Com vários Mas você Vai adequando O assunto Para cada um Porque cada um Vai assimilar Como pode Continuando Transfigurou-se Diante deles E o seu rosto Resplandeceu Olha que interessante Não foi a perna Que resplandeceu Resplandeceu Todo Mas o texto Chama atenção Para o rosto Porque a face A face Ela vai representar Com mais propriedade O que vige no campo mental A expressão facial Fala muito Fiz-me claro? Então aqui até para expressar O texto joga para cima Continuando Resplandeceu Resplandeceu Como o sol Não foi como A lua Não resplandeceu Como uma estrela Foi como o sol Em nível de grandeza É o sol O astro rei Do nosso sistema O Emmanuel Fala que o evangelho É o sol Da imortalidade Está no livrinho de luz O sol Da imortalidade Que o espiritismo Nos apresenta Nos esclarece E ele Jesus É o astro rei Da nossa evolução Continuando E os seus vestidos E os seus vestidos Tornaram brancos Como a luz Vamos voltar para o apocalipse Qual era a cor Dos vestidos Dos anciões Brancos Continuando E eis Na sequência Que lhes apareceram Moisés E Elias Falando com ele Estou dando uma passada aqui Não estava nem no No script não Mas vamos nessa cadência aqui Vamos que vai bem Por que Moisés E Elias Moisés Foi o legislador Do povo hebreu Moisés escreveu as leis Ou foi médium Das leis Não é Com Arão Os espíritos Se comunicaram O próprio Jesus Se comunicou Com Moisés Está escrito Que Deus Falou com Moisés Deus Não fala Com ninguém São os espíritos Que trabalham Em nome dele Porque Nós estamos falando De gradação Aqui Você imagina Um filósofo Vai nos procurar Para nos dar Uma aula de espiritualidade Um filósofo Do astral superior Não Porque eu não vou dar Conta de acompanhá-lo Então ele vai enviar Anciões Emissários Então Moisés Só que no caso De Jesus Jesus está no grau máximo Não poderia aparecer Qualquer profeta Tinha que ser O principal Moisés E depois de Moisés Elias Eu já contei aqui Um sábado Que é a história de Elias Estão lembrados? Elias é considerado O maior profeta Do antigo testamento Eu coloquei Moisés Como profeta Mas é dentro De uma gradação Moisés é o sacerdote Destes profetas Porque os profetas Estudavam o que Moisés escreveu Fiz-me claro Historicamente Elias era o mais Considerado o maior O mais elevado Então Quando Jesus Vai viver esse fenômeno E os discípulos Vão assistir Os discípulos Estavam assistindo assim Olha É o top Dos tops É o show máximo Top 10 É o top 10 Então continuando Ficou claro aí Moisés Elias Daqui a pouco Nós vamos entender Um pouquinho mais Do Elias Continuando É E Pedro Olha a ordem E Pedro Não foi João Não foi Tiago Não Foi Pedro Por que Pedro Que toma a palavra E disse a Jesus Senhor Bom é estarmos aqui Ele foi assim Muito recatado Se fosse aqui em Minas A gente ia falar assim Jesus Bom demais Da conta Está aqui Jesus Que bom Nossa Que trem bom Pobre Fala é assim Quando está diante O Divaldo Que comentou isso Outro dia Ouvindo uma palestra dele O Pobre Quando chega Num banquete Ele fala assim Nossa Mas que trem bom Aí o Divaldo Fala que rico Não Rico faz cara de nojo Mas voltando Pedro falou assim Senhor Bom demais Está aqui Aí Pedro diz Se queres Façamos aqui Três tabernáculos Três tendas Uma para Ti Uma para Moisés E uma para Elias E estando ele ainda falar Agora eu vou acelerar Eis que uma nuvem Luminosa Os cobriu Vamos voltar para o Apocalipse O que nós vamos encontrar Aqui no Apocalipse Relâmpagos Trovões E vozes Qual que é a função Aqui das nuvens Qual que é a relação Das nuvens Com os trovões Vamos 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 Você Para assistir um fenômeno Da natureza De trovão De relâmpago O céu vai estar limpo Por que? O que que fecha o céu? Que cobre o sol Muito bem Já As nuvens Fiz-me claro? Então Eis que saiu das nuvens Voltando Eis que uma nuvem Luminosa Os cobriu Então aqui É uma nuvem Luminosa Ou seja Como é que uma nuvem Pode ficar luminosa? Luminosa No sentido De que o entorno Dela É que vai estar Com aquele coroamento Da luz Que vem Do sol Porque nuvem Não é luminosa Ok? E os cobriu Cobriu quem? Os três Que estavam lá Que foi Jesus Moisés E Elias E da nuvem Saiu uma voz Olha as vozes aqui Só que aqui É uma voz Que dizia Este é o meu amado filho Em quem me compraso Escuta-io Escuta-io Essa voz falava pra Pedro Pra Tiago E pra João Escuta porque Este é meu filho E os discípulos Olha aqui Agora nós somos os discípulos Tá bom? Porque nós estamos assistindo Essa cena aqui Em três dimensões Três ou quatro dimensões Vocês estão assistindo No plano espiritual E os discípulos Ouvindo isto Caíram Caíram Sobre os seus rostos Quer dizer Eles foram pro chão Com o rosto no chão Olha que interessante Lembram que Foi a face de Jesus Que resplandeceu Aqui o rosto O rosto do discípulo Vai pro chão Num ato de Respeito De reverência Vamos continuar Porque tem outros aspectos Porque depois que caíram Eles tiveram medo Eles tiveram medo Eles tiveram medo Vamos voltar pra Apocalipse Qual a criança Vou falar criança Qual a criança que não fica com medo Quando começa a ter trovão Relâmpago Aí as crianças começam a ouvir até vozes O sussurro do vento Da ventania Do furacão Exato Ok Crianças Eu estou falando crianças Daqui a pouco a gente vai Entender o porquê E erguendo eles os olhos Na sequência Ninguém viram Senão Jesus Quer dizer Aí eles não viram mais Moisés E não viram mais Elias Eles só viram Jesus Fica por aqui Ou desce do monte Vamos descer do monte Então tá Eu sei que ele está querendo Eu sei onde que ele está querendo Chegar Descendo o monte Então aí eles desceram do monte Beleza O Júlio pediu Vamos descer Descer do monte Descer E descendo eles do monte Jesus Lhes ordenou Dizendo A ninguém esconteia a visão Não conta pra ninguém Isso é íntimo Não foi em particular Durante um tempo Esperem Que vai chegar a hora Que vocês vão contar E ele fala qual é a hora Até que o filho do homem Seja ressuscitado dos mortos Então quando eu voltar Lá do mundo espiritual Que eu provar Que eu dar O testemunho Da imortalidade Aí vocês podem contar O que vocês viram E os seus discípulos O interrogaram Dizendo Por que dizem Então os escribas Que é mister Que Elias Venha primeiro Eles estão mudando o assunto Porque afinal de contas Eles não iam perder a oportunidade Porque Elias estava no meio Não é Por que que então Elias Elias Tinha que vir primeiro Jesus respondendo Disse-lhes Em verdade Elias Virá primeiro E restaurará Todas as coisas Mas digo-vos Que Elias Já veio Vamos entender É mister Que Elias Venha primeiro Eles estão esperando Elias Porque era a promessa Do antigo testamento Que Elias ia voltar O grande profeta Elias Ia voltar Só que eles esperavam Misticamente Elias voltar Ressuscitado Ou seja Aparece aqui uma imagem Aparece aqui um espírito Aparece um alienígena Para Resgatar Restaurar Todas as coisas E Jesus fala assim Aqui Elias já veio Como que Elias já veio Aí Jesus fala Elias já veio E não o conheceram Vocês não sabem Quem foi Elias Mas fizeram-lhe tudo O que quiseram Assim farão eles Também Padecer o filho do homem Peraí Fizeram então Padecer Elias E vão E o senhor também Vai padecer Aí os discípulos Concluíram Que Jesus Estava falando De João Batista Porque João Batista Tinha acabado De morrer Degolado Amando de Herodes Gente Essa passagem aqui São 13 versículos São 13 semanas de estudo Cada versículo Nós trouxemos Com alguns objetivos específicos E agora a gente já entra Porque o relâmpago Os relâmpagos Os trovões Na realidade Representam uma gradação Que a providência divina oferece Para que nós possamos Captar De acordo Com as nossas Possibilidades Ou seja É uma escala Primeiro o trovão Não, primeiro foi o relâmpago Relâmpago, não foi? Como é que você Regista o relâmpago? Relâmpago você registra Com a audição Ou com a visão? Então a visão Então aqui agora Eu vou falar de gradação Perceptiva Então o primeiro registro É da sua visão Mas quando a visão Você não tem a visão O segundo veículo O segundo instrumento É o ouvido Então observemos aqui Na transfiguração O primeiro fenômeno Foi da luz Só que o que aconteceu? Em seguida Essa luz sumiu Porque surgiu nuvens Essas nuvens Elas representam Tanto A treva Que tenta ofuscar a luz Quanto a misericórdia Que permite Que nós tenhamos O tempo necessário Para entender O que nos compete Está construindo aí comigo? Está claro isso? Só que o interessante Que Quem coordena Essa luz É o Cristo Por isso é que Ele que sobe ao monte E ele sobe ao monte E ele chama Em particular O Gerson O Júlio A Márcia Ele chama vocês três Porque eles não podem Chamar a Dona Eustáquia Não pode chamar A Denise Não pode chamar A Casa Aberta Porque a gente Sabe Nós estamos pensando Em outras coisas Não está na hora A definir o seguinte Que nós Vamos recebendo As orientações De acordo Com as nossas Condições interiores Com as nossas Possibilidades E quem gerencia Tudo isso É o Cristo E a nuvem Por que a nuvem É treva? Porque a nuvem Aqui trouxe Cobriu tudo Cobriu tudo E a treva Traz o que? Insegurança Por que que você tem medo? Medo você tem Porque você ignora Você não sabe O que que vai acontecer Criança tem medo De fantasma Não tem? Por que que tem medo De fantasma? Porque não sabe Que o fantasma Na realidade É um espírito Porque existe Fantasma A gente não falava Assim para os meninos Ô menino Que bobagem Isso está na sua cabeça O menino Podia estar percebendo O mundo espiritual Mas o ditado popular Isso está na sua cabeça O ditado É sábio Embora as pessoas Usam o ditado Porque não sabe também Mas está querendo Tirar o medo Do menino Você assiste Por exemplo Um filme de terror Quantas histórias De filme Desses filmes Acabam contando Para a gente Que o que alimenta O demônio O demônio No seu sentido Do assédio Da inferioridade Aos indivíduos O que alimenta Isso é o medo deles Quanto medo Quanto mais medo Você tiver Assombração Ela vai ganhando corpo Deu aí? Então isso é importante A gente A gente refletir Porque Jesus Se transfigurou Disse o Honório O seu rosto Ficou resplandecente Como o sol E as suas vestes Brancas Como a luz Como aqueles Três discípulos Pedro, Tiago e João Não tiveram visão Para detectar aquilo Eles foram acobertados Por uma nuvem E da nuvem Saiu uma voz Que dizia Este é meu filho Quer dizer Eles não tinham A condição A capacidade De ver Jesus transfigurado Eles tiveram Que ouvir Uma voz Dizendo Este é o meu filho Os anciões Os 24 anciões Dos 24 tronos Em tese Eles representam O texto usado Pelo Lelis Aqui Como espíritos Bíblicos Mas para nós Hoje em espiritismo São espíritos Que já chegaram Numa Condição De liderança Superior Que eles Funcionam Para nos dizer Por enquanto Vocês não tem Condição De ver A luz Do Cristo Mas preste Atenção No que ele Vos disser Pode falar Essas questões São muito Interessantes Elas tocam No nosso sistema De apreensão Dos fatos Dos acontecimentos Como nós lemos Porque nós Não vemos Esse fenômeno Aqui Foi um fenômeno Excepcional Que Jesus Apresentou Para três Discípulos Para ficar O registro Histórico Da comprovação Comprovação Da espiritualidade Mas o que nós Temos que perceber É que a luz Ela se manifesta Em atos Em ações Em palavras E nós temos que ter Olhos de ver É exatamente Essa Identificar A natureza Das ações Dos homens E selecionar Então O Emmanuel aborda Essa questão Da apreensão Por exemplo Relâmpago Nos falam De reflexos Nós não vamos ver Relâmpagos Saindo das pessoas Por exemplo Nós não vamos ver Luzes saindo Das pessoas Mas Emmanuel Falando da mente No livro Pensamento e vida Ele nos ensina Que a mente É o espelho Da vida Em toda parte E o espelho O espelho Faz dois movimentos Básicos Captação O espelho capta O espelho reflete Esse é o papel Da mente Isso vai ser desenvolvido Mais a frente No versículo 6 Então a mente Capta E reflete Qual é o relâmpago Que a mente Capta No sentido prático É o exemplo Que a pessoa Está Irradiando Sua ação Então essa ação É uma ação nobre Essa ação É uma ação Digna de ser Compartilhada Essa ação É uma ação Digna de ser Copiada Essa ação É uma ação Digna de ser Imitada Daí temos Jesus Como definido Pelos espíritos Como modelo e guia Então o nosso A nossa mente Captadora Dos reflexos Deve estar Voltada Para o Cristo Então o reflexo É uma nuance Clareadora Agora de repente É uma nuance Clareadora Que eu Que eu vou Ainda estou Tenho condições De perceber É de uma complicação Não é do Cristo Que eu posso Definir Jesus é um Como eu já Escutei Não vou citar O nome De quem disse isso Uma questão Até de caridade Para quem disse Mas que definiu Jesus como Médium Histérico E megalomaníaco Hoje ele se encontra No mundo espiritual Então o nosso Intelecto Pode definir Jesus Dessa forma Aqui nós Vimos Nós vimos Que Quando Pedro Viu o panorama Jesus Moisés e Elias Então Pedro Começou a ditar Queria ditar Orientações Bom é que Sejamos aqui Então nós vamos Fazer para vocês Três tabernáculos Aí veio a nuvem E veio a voz Eu disse Este é o meu filho Bem amado A ele eu Pedro A ele eu fiz Não é você que vai Definir as coisas Porque nós queremos Definir Nós temos a codificação Espírita Temos o evangelho E nós queremos Super Transfigurar Nossa Nossa complicação Interna Sobre o cristianismo Sobre a codificação E cobrir Com as nossas Definições Intelectivas Por exemplo Um aspecto Da transfiguração Do nosso ponto de vista Aqui Complexo É o que vem de baixo Nós trabalhamos Semana passada O que vem de baixo Lembram Nós falamos assim O que vem de baixo É nosso É o inconsciente É o passado O que vem de cima É do Cristo Então O desafio Do ser Encarnado Ou desencarnado É Pegar o que está vindo E trabalhar Com o que tem E não o contrário O que eu acho Em detrimento Do que está vindo De cima Vamos ser prático É Só para eu fechar aqui Só com uma frase Porque a luz Ela se manifesta De forma concreta Em pensamentos Palavras E ações Nobres Que é o que nós temos Que identificar Na conjuntura Sim E a treva É a ausência do bem A treva É ignorância Então Vamos ser prático A gente tem que ser prático Para não ficar filosófico Você vem na reunião Do apocalipse E tem Você fica aqui Uma hora e meia Mas em um determinado momento Você tem um assunto Que te chamou a atenção E que te fez lembrar Lá do que acontece Na sua casa Certo? Isto é Refletir Porque você está Abrindo a sua mente Para buscar Você está julgando Partículas mentais Para entender O que está acontecendo aqui A mente funciona assim É como se você estivesse Abrindo uma porta Você abre a porta Sai para o lado de fora E fala assim Verdade Vem aqui dentro Vem aqui para dentro Você não busca Verdade lá fora A verdade é aqui dentro Ou seja Você está ouvindo aqui Isso tudo Você está recolhendo E jogando para dentro Aí aqui dentro Você vai bater No liquidificador O que está chegando Com o que você tem Você quer tomar Uma vitamina de frutas Aí você olha Para a geladeira Ou para a fruteira E vê lá Poxa Você idealizou Eu queria uma vitamina de frutas Com banana Com laranja Com maçã Com morango E etc Aí beleza Você vai na fruteira Tem tudo Aí você vai Para o liquidificador E fala assim Aí vem uma ideia Coloca um hortelã Estou inventando aqui Coloca um hortelã Aí você vira E fala assim Não É Dá um temperinho aí Faz qualquer coisa Não, não Vai ser do meu jeito Aí Na hora que você vai tomar A vitamina Você fala assim Pô, não ficou boa Engraçado Porque eu tive uma ideia Mas eu não pus em prática Eu vou fazer isso agora Aí você vai lá Pega lá o que for E coloca E o negócio fica bom Não é que deu certo Eu sou fera Vacalhou tudo Aí já complicou Pegou? Entenderam? Aonde que a gente complica? A gente acha que foi a gente que fez Então tem muitas coisas Que estão chegando Como convite E a gente pode pegar ou não Se você pega Se você acolhe aquele convite Para o melhoramento É óbvio que você vai se sentir bem Você vai se sentir feliz Mas o apocalipse Está dizendo assim De coração Diga assim Obrigado meu Deus Obrigado luz Obrigado Jesus Obrigado meu anjo guardião Que me inspirou A ler o livro A via a reunião Que me inspirou A ir lá para o hospital Passar a noite com ela Você fica feliz Porque você que fez Mas o que A luz veio do alto A luz disse assim Presta atenção no meu filho Que é Jesus Ou seja A vida está dizendo Presta atenção nos exemplos dele Porque se ele for falar direto com a gente O nosso eu vai falar assim Que bobagem é essa Que bobagem é essa Observe o mundo A gente vê filmes Novelas Tem noticiário E muitas vezes a gente se depara com comportamentos Seja de personagens De dramas fictícios Você vê comportamentos Extremamente Difusos Contraditórios E muitas vezes os indivíduos Se apoiam naquilo Como se fosse verdade Ou seja Acreditam em teorias Que nós mesmo Elaboramos E ficamos como se fosse o cachorro Querendo morder o próprio rabo Não sai do lugar E a complicação só aumentando Só aumentando Só aumentando Só aumentando Até que Vem uma borrasca Cai do cavalo Você não sabe Por que você me disse isso Ô Júlio Você está muito sintonizado com o Honório Você não tem noção Tá bom Honório Tá bom Porque o exemplo Que o Honório quer que a gente cita É do Paulo de Tarso Na prática É o Paulo de Tarso Então vamos dar o exemplo do Paulo O Paulo recebeu a luz De Moisés O Paulo recebeu a luz de Moisés Ele não era doutor de Tarso Ele não estudava a lei mosaica Ele não era rabino Ele não era religioso Somos nós hoje Só que o que aconteceu Ele Na concepção dele Tudo que fosse diferente do que ele estudava Não prestava E o que que passou a não prestar Uma teoria nova Que surgiu Uma doutrina nova Que apareceu Que era Jesus Trazendo o ensinamento Do amor Só que na concepção dele Jesus batia de frente Com o que ele defendia Porque Jesus Começou a fazer coisas Que está escrito lá Mas que eles não podiam fazer Porque eles não tinham autoridade É a mesma coisa O paciente chega aqui Está com uma doença terminal E vira para a gente E fala assim Você me cura? Aí eu falo Lógico Jesus ensinou Está aqui Tem cura no evangelho Aí eu vou E empanho as mãos É igual aquela história Do Do Cai do cavalo de novo Do cego Do cego E do E do E do aleijado Do fanhoso Daquela anedota É a da anedota Milagreiro É o que que aconteceu Esse negócio foi longe Agora você conta a anedota Tem que florear Tem que florear Florear pólvora na fogueira Não, não, não Mas é porque o fanhoso O sacerdote Falou Você está curado Os dois estão curados Aí ele escutou um barulho Não, aí ele falou assim Fanhoso, fala alguma coisa Aí o fanhoso Valeu, o jardim caiu Valeu, o jardim caiu Ele levantou a mão Não tinha autoridade nenhuma Não tinha autoridade nenhuma Ou seja Aí aparece Surge Um messias Um profeta E começa a curar Começa da visão Começa a cuidar Dos problemas Que eles não davam conta Estava escrito Está escrito no antigo testamento Que nós temos que amar o irmão Amar a Deus O que que Deus propõe? Sejamos justos Olha os dez mandamentos Aí o que que Jesus Estava dizendo Olha Tudo isso aqui Eu sintetizo Num ensinamento Só amar a Deus Sobre todas as coisas Qual é o próximo Conceito mesmo Ele estava fazendo Alguma coisa diferente Quanto o que está escrito? Não Mas na concepção Do Paulo Ou do Saulo de Tarso Ele não tinha autoridade Não Porque quem tinha que falar Daquele assunto Era ele Quer dizer O que vinha de baixo Impediu que o Paulo Enxergasse O que estava vindo de cima A luz que estava resplandecendo Da face do Cristo Aí ele foi criando As complicações E aí foi aparecendo As nuvens As nuvens das complicações Exato E o que que aconteceu Com o Paulo de Tarso Conforme o meu amigo Júlia que lembrou Ele Nas complicações dele Foi perseguir Ananias E na porta de Damasco Surge uma luz Surgiu a luz E o que que aconteceu Ele caiu Ele ficou Essa luz Foi uma vibração Uma energia Tão intensa Que ele caiu do cavalo Literalmente Como o Júlio lembrou E De joelhos De joelhos Com lágrimas Nos olhos Como afirma Emmanuel Ele falou assim Meu Deus O que que está acontecendo? Foi acionado O inconsciente dele Profundo Foi acionado O mecanismo intuitivo dele Que ele Naquele momento Percebeu É como se na hora Viesse tudo ao mesmo tempo De tudo que ele estudou Na Torá Que viesse tudo ao mesmo tempo Que ele se planejou No mundo espiritual Porque lógico Que ele conhecia Jesus Ele tinha contato com Jesus Ele foi preparado Antes de encarnar Por Jesus Então na hora Que aquela luz Veio E ela vem gente Em bloco Embora sintética Vem toda a verdade Na hora só E ele fala assim Quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Porque o Senhor Disse Sai das nuvens Uma voz Agora foi Jesus Vamos voltar Na escala Jesus sobe ao monte Se transfigura Aí Os discípulos Pedro vê Pedro tinha que ser Tinha que ser Pedro Eu não falei isso Porque era o mais velho É o mais velho É o mais maduro Que vai ver Certo? João e Tiago Aqui não foram citados Aí uma voz Que vem do céu Diz Preste atenção Porque esse é meu filho É uma voz Ou seja Uma voz De um espírito Superior A Jesus Meu que Zédeca É o símbolo Superior A Jesus Este é meu filho Porque não foi o próprio Jesus Que falou isso no mundo espiritual Ele Jesus É o governador desse planeta Então naquele momento Veio uma entidade Do cosmos Vou falar assim Para julgar para cima E não determinar Porque senão É lamentável determinar Departamentalizar É temerário E é presunção E tem muita gente Dando informação aí Que você vai ver Que é tudo Ilações São ilações Então aqui nós falamos De uma forma geral Vem uma entidade E fala assim Olha Para a humanidade inteira Não estava falando Para Pedro João e Tiago Estava dizendo Para a humanidade inteira Porque eles tinham Que contar essa história E hoje a gente pode Falar que é a humanidade inteira Entenderam O que eu estou dizendo? Presta atenção Que esse é meu filho Agora vamos lá Para Damasco Paulo de Tarso Nas portas de Damasco Uma voz diz assim Saulo, Saulo, Saulo Por que me persegue-se? Aí não era aquele Que falou sobre Jesus Era o próprio Jesus Era o próprio Jesus Por que você me persegue, Saulo? Aí naquele momento Ele estava no chão Ele caiu da posição dele Ele teve que Ele foi A vida colocou ele Numa situação que ele perdeu tudo Autoridade Poder Beleza Dinheiro Era ele e a voz Mas ninguém Era no particular Fechado? Entenderam? O que aconteceu? Ele ficou cego Ou seja Ele estava diante da luz Ele não tinha condição de ver a luz Embora a luz se fez Pegaram aí? A luz se fez Aí o meu querido Vou brincar com ele Meu querido professor de doutrina espírita de evangelho Nesse dia também Citou Mais o exemplo De Tassiano No livro Ave Cristo Tassiano E a própria Lívia Tassiano é uma personagem De um romance de Emmanuel Intitulado Ave Cristo Que ele teve tudo Para ver a luz Mas o passado gritou E ele acabou perdendo a visão Ele ficou cego A Lívia Que é o Chico Xavier Nesses tempos nossos Ficou cega Por causa de uma trama Lívia ou a Flávia E a própria Deixa eu ficar aqui Porque senão eu vou confundir o povo A Lívia Passaram um negocinho no olho dela Ela ficou cega A Lívia Engraçado hein A Lívia Ela estava diante Da luz Mas ela ainda Demonstrava uma certa maturidade No caso Tassiano Era rebelde A definir o seguinte Que a cegueira bate na gente De acordo com as nossas necessidades Então tem espírito muito evoluído Ficando cego Não é porque ele não está vendo a luz É porque ele precisa de ficar cego Para mostrar para a gente Que a cegueira é importante Deu aí? E que ninguém pode se rebelar Ou não deve rebelar Pode falar É, essas questões são importantes Tem o relâmpago Tem o trovão Tem as vozes São gradações aí de Olhos de ver E ouvidos de ouvir O ideal é que eu identifique O fruto Pela visão E faça a seleção Quando eu não tenho capacidade Ou eu tenho Uma preguiça Então vê o trovão O trovão são os impactos Os impactos da existência São os trovões Os acontecimentos graves Que nos pegam pelo contrapé Porque nós não tivemos a visão De ver Antes, né? E tem a voz Que já é uma linguagem articulada No caso aqui Foi uma voz direta Uma voz importante Então são gradações Do ensinamento Que Vão Formam o tripé Da nossa Apreensão Do nosso sistema De Como a nossa mente age Na captação Dos fatos Dos acontecimentos E Em cima dessa visão nítida Elaborarmos A nossa caminhada Na terra E nos tornarmos Aqui multiplicadores Então isso é importante Esse aspecto aí Trazendo para a nossa vida Prática Porque Esse sistema de relâmpago Trovão E voz É o sistema de radiação Das pessoas A nossa volta No sutil Nos acontecimentos diários O Honório tem uma frase Que ele diz assim Que Que Paulo Viu a luz do Cristo Foi preciso Cegar Para depois Ele pudesse Ouvir a voz Ele foi chamado De várias formas E não quis Ouvir Então nós estamos Diante do fenômeno Da vida Recebendo sinais Entendeu aí filho O trovão é sinal É sinal Que a gente vai ouvir E existe o sinal Que você vai ver Então tem várias maneiras Da espiritualidade Nos chamar a atenção Sabe Esse fenômeno Da voz Que vai surgir Da nuvem Já é um processo Mais claro Porque o relâmpago E o trovão É um fenômeno Lá de fora Embora ele fale Das nossas necessidades Certinho? O barulho que você ouve Lá fora É um barulho Que você promove Dentro de você mesmo Eu comentava Ontem Com 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 meu filho Eu disse pra ele assim Meu filho Tem coisas na vida Que são fundamentais E elas Porém elas são Desvalorizadas Porque são simples Então se você Que está descobrindo A vida agora Nessa encarnação Quer ser uma pessoa Que vai Trabalhar Que vai conquistar Que vai se ajustar Que vai se elevar Moralmente Espiritualmente Existe um princípio Que é fundamental Chamado humildade Sem humildade Você não conquista Você não ouve Você não vê Você não vai identificar E a outra coisa Que é extraordinária Se chama disciplina Porque nós precisamos De nos disciplinarmos Para que a gente possa Criar as condições Para poder entender Então você está vindo Aqui a FEAC Sábado de manhã Isso é um processo De disciplina Que você está se impondo E essa disciplina Ela redunda Em outras coisas Não é só uma prática Que você está adotando Porque se você Não se determinar De uma forma ordenada Para fazer as coisas Você não vai conseguir Alcançar Eu gosto muito Do exemplo Fazer arroz Já falei isso aqui Milhões de vezes Fazer o arroz Você tem todo Um projeto Para fazer arroz Você tem a temperatura Do fogo O tempo Que a panela Vai ficar O torrar O arroz Tem gente Que não torra arroz Tem gente Que faz arroz Com a água Tem gente Que faz arroz Com duas águas Tem gente Que faz arroz Na manteiga Tem gente Que faz arroz No óleo Tem gente Que usa sal Tem gente Que usa alho E sal Tem gente Que faz com cebola Mas o importante É que cada um Vai se desenvolvendo Na arte Que envolve A ideia O projeto Depois Toda uma arquitetura Que envolve Tempo Espaço E circunstâncias O tempo Quanto tempo Você precisa De fazer o arroz Qual é o espaço Que você vai fazer O arroz Então o espaço Você vai ter lá A sua cozinha Qual que são Os recursos Você vai ter O fogão A lenha O fogão de gás O fogão elétrico O micro A Maíra já vai pegar O negócio pronto A Márcia já está Sofisticando Para ficar fácil Entendeu Mas está certo Não está errado Não Porque a gente Quer conforto Para fazer outras coisas Eu sei Mas assim Essa parte artística É que mexe Com a sensibilidade Porque se você Pega pronto E só coloca No microondas Você está fazendo Uma coisa mecânica Pegaram aí? Porque para fazer o arroz Você vai usar Possivelmente O paladar O olfato Você vai usar O tato Eu não abro A tampa Para ver Se o arroz Está pronto Isso é É a tática De ver por fora Um dia Eu dou curso Para vocês Como é que Vocês vão descobrir Não Você bate na panela Você já sabe Você está bom Agora como é que Você bate na panela É imprópria Menores de 18 anos Entendeu Eu conto Para vocês Depois Tu fez o barulho E está pronto O arroz Não queima Arroz Entenderam Então assim Eu estou brincando Aqui Mas para a gente Refletir um pouquinho Sobre a prática De tudo isso Por que que você Está sendo convidado Para fazer o arroz Tem um motivo Esse motivo É que nos interessa Porque o arroz em si Você vai aprendendo Agora todo dia Você vai ter um motivo Para fazer o arroz Qual que é o motivo Por que que você veio aqui Por que que você está doente Por que que a vida está difícil Por que que Está acontecendo Tantas surpresas Você tem que descobrir Tirar o véu Este é o espírito Do apocalipse Você procurar entender Por que que o Senhor Está te chamando Para ir ao monte Ou descer do monte E por que que Entra uma figura Chamada Elias Por que que Jesus Fala que Elias Já veio Por que que os discípulos Disseram que não Sabiam quem era Elias O que que Elias Representa para a gente O que que João Batista Representa para a gente Dos nascidos de mulher João é o maior O que que o João fez Qual que foi a missão do João Preparar caminho Como é que prepara caminho Para Jesus Para o Evangelho Pela verdade Pelo estudo Naquele tempo Não tinha livro Para ele não Mas ele pregava Vós que clama no deserto Ele cita Isaías No capítulo 4 Eu separei esse texto Júlio Que diz assim Usando a voz Consolai 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 o meu povo Diz o vosso Deus A espiritualidade Falai É voz Vozes Agora já não é Barulho Não é barulho É voz A voz fala A voz Mas a palavra É que É que determina A sua estrutura mental O homem Saindo da caverna Ele começou a se desenvolver Intelectualmente Quando ele aprendeu A fazer os primeiros monossílabos Quando ele começou A usar a palavra Porque quando você fala Você está materializando O que está aqui Está difícil o assunto? Você tem uma ideia Agora você tem que contar Essa ideia Lembra que Jesus falou assim Por enquanto Não conta para a turma não O que aconteceu aqui Porque se eles contassem Eles iam bagunçar o negócio Espera Porque vai chegar a hora De vocês falarem E a hora que vocês forem falar Vocês vão saber como falar É necessário que adquiramos Uma certa experiência Para começar a falar Porque uma coisa é a ideia A outra coisa é a expressão da ideia Quando você tem a ideia Eu quero melhorar Agora eu vou falar Sobre o melhoramento No início vai sair tudo errado Tudo bagunçado Mas quanto mais você falar Mais você vai organizar a sua palavra E você vai fixando essa ideia Fixando essa ideia É a prática É a prática Aí o texto diz assim Então meus filhos Falem Falem Com bondade Falem com bondade Com benignidade A Jerusalém E bradai-lhe A malícia de Jerusalém E aí eu vou Vou pular Para o versículo terceiro Quando os espíritos Falam assim Para Isaías Vós do que clama No deserto Preparai o caminho Do Senhor Endireitai No ermo A vereda A nosso Deus Todo o vale Será exaltado E todo o monte Todo o alteiro Serão abatidos E o que está torcido Se endireitará E o que é áspero Se aplainará E a glória do Senhor Se manifestará E toda a carne Juntamente verá Que foi a boca do Senhor Que fez isso Então é a boca do Senhor Que pronuncia a palavra A boca santa Não é boca maldita Essa boca do Senhor Estava falando para De Elias Estava falando com Isaías Foi a boca que falou Com João Batista É a boca que fala Por Allan Kardec Está difícil Por que nós estamos Estudando o Espiritismo Para aplanar Para endireitar caminhos Distorcer Para distorcer O que está torcido Muito bem Você pegou O texto Lá do Isaías Distorcer O que está torcido O indivíduo está descendo Aqui Estou torcido Obsessão Essa noite Nós fizemos Um atendimento espiritual Gravíssimo Gravíssimo Um processo obsessivo Que o indivíduo Estava assim Literalmente no chão Há décadas Há décadas E a entidade Levava ele Àquelas Às contorções Nós fomos lá A equipe Eu fui lá Como observador Lógico E os Espíritos Cuidando do assunto Tem muita gente Que desce torcido aqui Desce andando Mas está torcido Por dentro Está obsedado Está com doença espiritual Não sabe Médico não diagnostica Como que a doutrina espírita Distorce Ela devagarzinho Com sinais Sutilmente Vai dizendo para o indivíduo Sobre a luz Que está lá no monte Não vai falar para ele Que ele está torcido Que ele está obsedado Quinta-feira Uma pessoa me procurou Falei Caso aberto Estou desesperado Me deixa participar De sua reunião De desobsessão Com muito jeitinho Com muito carinho Eu falei assim Meu irmão Venha sim Venha participar Das reuniões Conosco Olha quantas pessoas Estão aqui Não Eu quero A de desobsessão Para resolver Eu falei assim Mas é aqui Que resolve Quando eu tenho que levar Alguém em casos raros Para dentro De uma reunião De desobsessão Sou eu Que sou orientado A levar Não é o indivíduo Que vai dizer Pegaram aí Por que? Eu não posso Transformar A reunião mediúnica Que é íntima Que é para trabalhos Específicos Num trabalho público Vez por outras Eu levo Quando são casos Muito específicos E que o indivíduo Tem condição psicológica De acompanhar Porque tem pessoas Que sem entrar Aqui não voltam Aqui nunca mais Não estão preparados Para assistir Ou não tem autorização Espiritual ainda Para assistir Porque os espíritos Que estão próximos É melhor Deixar eles quietos É melhor Não mexer no vespeiro Então vamos com calma Tudo acontece Na hora certa Ninguém tem privilégio Ninguém é melhor Do que o outro Mas tudo acontece De acordo com a vontade Do alto Fiz-me claro Então Allan Kardec Para nós Representa Elias Representa João Batista O espiritismo Representa para nós O cristianismo Em novos tempos Num tempo Em que os Ais do evangelho Porque Emmanuel diz Que nós vivemos O período Em que os Ais do evangelho São chegados Os tempos Em que as Forças do mal Serão compelidas A abandonar As suas Derradeiras Posições De domínio Nos ambientes Terrestres O século Que passa Ele falava Do século passado Mas eu vejo Que esse século O Emmanuel Já reviu Esse texto aqui E não é demérito Nenhum para ele O século Que passa Efetuará A divisão Das ovelhas Do imenso Rebanho Então nós estamos Vivendo um tempo Chegou o tempo Da seleção Chegou o tempo Que o evangelho Vai passar A funcionar Para endireitar O que está torcido Eu não completei O raciocínio Porque a maioria De nós Chegamos aqui Todo torcido Por dentro Todo cheio De obsessão Estou cheio De mazel Estou cheio De vício Mas é com o tempo É devagar É devagar Porque o senhor Ele não invade A sua intimidade Para falar Que você está errado Você que tem Que tem que descobrir Que pode melhorar Você que tem Que identificar A sua doença Não é o médico Aqui que vai falar Que você está com isso Ou que você está com aquilo Isso é papel Dos médicos Sacerdotes Que você não pode Abrir mão deles Mas aqui O papel do espiritismo É cuidar Das nossas doenças Espirituais Porque o objetivo Do espiritismo É se tornar Alma De todas as religiões Esse estudo Apocalipse Que está sendo feito Aqui vai ser assistido Por um número Que nós não temos noção Vai ter protestante Não é o tempo Correto Evangelico Muçulmano Que vão assistir Esse estudo Pode ser daqui A 300 anos Não tem problema Nós somos melhores Que eles Não Mas somos mais endividados Que eles Porque se a gente Chegou aqui Em tese Primeiro É porque fomos nós Que rasgamos isso ontem Exato Fomos nós Que torcemos pessoas Fomos nós Que usamos a faca Fomos nós Que corrompemos Fomos nós Que adulteramos Então chegou o tempo Em que a treva Está sendo Desautorizada O que está acontecendo No Brasil A treva Está Devagarzinho Ela está perdendo espaço Hoje Quando você for votar Leia-se O nome do indivíduo Está lá Nas delações Vê o currículo dele Não vota Porque alguém Te pediu Não Você é responsável Pelo mundo aí de fora Você que escolhe Os seus amigos Você que define Qual lugar Que você frequenta Se você quiser melhorar Mas quer Continuar ainda Naquela Vai demorar Viu E o trovão Vai Aparecer E ainda E ainda O que é Ele disse Ele disse Pela raridade Em ouvir Os espíritos Com os discípulos De Jesus Assim também Foi rara A psicofonia única De João evangelista Com os discípulos Com os discípulos E das orientações Que o tempo todo Chega dos nossos Igual eu falei Dos nossos amigos espirituais E continuaremos cegos Então é de suma importância A gente utilizar Realmente essas ferramentas Do dia a dia Dos estudos De tudo que a gente tem recebido Para ver se a gente sai do lugar Um pouquinho Esse é o nosso compromisso Igual você falou Da questão das obsessões Passamos por isso Porque criamos sintonia Então Essa é a hora De não termos mais desculpas De não usarmos mais De artifícios E realmente sermos efetivos Na nossa mudança de comportamento Para mudar as coisas É natural Que a gente Por exemplo Pesquisando a codificação espírita A gente vai se deparar Com manifestações De espíritos De alta envergadura Utilizando médiums Abalizados Para trazer comunicações Para Allan Kardec Nós tivemos na história Muitos médiums Abalizados Que viveram Essas possibilidades E não é à toa Que o Chico Xavier Que foi uma das médiums De Allan Kardec Ruth Seline Jaffé Que inclusive recebeu Mensagem até Do espírito de verdade Aqui em Pedro Leopoldo Recebeu espíritos Foram centenas E centenas de espíritos E O que é extraordinário É a gente ver Nos bastidores Que A maioria dos espíritos De mais envergadura Não declinaram Seus nomes Isso é extraordinário Tem um fato Que eu ouvi Lá na Fazenda Modelo Daquele grupo Que trabalha lá E que Recebe turistas E etc Que o Chico Na última viagem A última visita Que ele fez A Pedro Leopoldo Ele já bem Uma idade avançada Quando o Carro que o transportava Chegou na Fazenda Modelo Onde que ele fica Uns 3 quilômetros De distância Do centro De Pedro Leopoldo Quando chegou Na porta da Fazenda Ele pediu Para pararem O carro Porque ele queria descer Acharam estranho Por que? Alguém me ajuda Respeitosamente Desceram com ele Eu quero Eu quero ajoelhar Aí Acharam mais estranho ainda Ajudaram Ele ajoelhou E foi abaixando E beijou o chão E disse assim Mais ou menos assim Ah Se eu tivesse autorização Para falar Quem já pisou Nesse solo Quantas bênçãos Que esse solo Foi consagrado Por espíritos Do Senhor Foi o último momento Dele Lá na Fazenda Modelo Foi embora Então O mérito Do trabalho Que foi coordenado Por Emmanuel Foi exatamente De não ter Declinado O nome dos espíritos Que lá tiveram E para nós Basta Apenas saber Que Paulo Estevam Paulo Esteve Paulo Esteve Com Estevam Sem querer Foi por limitação Da fala Porque a obra A obra astro Da psicografia De Chico Xavier É o romance Paulo Esteve Sem sombra de dúvida Então Nós podemos deduzir Os outros espíritos Que tiveram por lá E que nunca colocaram O seu nome Porque a ideia aqui É falar dos anciões É falar do trabalho Em equipe Então Veja bem Fica uma consideração Aqui Que ela Eu vejo que ela chegou Agora no momento final Para a gente pensar Cada ancião Então representa Facetas da verdade Cada sinal Vai representar Uma possibilidade Possibilidade da gente Registrar O que é importante Para a gente Então Hoje Por exemplo Nós falamos lá atrás Sobre Ficarmos cultuando Personalidades Então a gente vê Por exemplo Trabalhos Muito importantes Que acontecem No próprio movimento espírita Então existe um número Que a gente não consegue Mensurar De pessoas Que são simpatizantes Do espiritismo E que estão assim Inebriadas Por assistir palestras E obviamente Que dentro do campo Dos oradores espíritas Existem aqueles Que são os mais famosos A referência No movimento espírita De orador É o Divaldo Franco Divaldo Franco Que foi um trator Na divulgação Do espiritismo Mas o indivíduo Depois que ele vai assistindo Uma sequência De palestras E etc Ele já vai percebendo Que O que é falado Nas palestras É como Um processo De decodificação Da luz Que é Espargida Para a massa Isso te atende Durante um tempo Com o passar Das suas experiências Você passa A sentir Outras necessidades Então o estudioso De espiritismo Hoje Que está Na salida Ele não se contenta mais Em assistir palestra Eu particularmente Que tenho O privilégio De De uma certa forma De estar assim Vou dizer assim Espiritualmente próximo Do Divaldo E poder intercambiar Com ele A gente fala Muito sobre isso Eu de vez em quando Assisto Alguns Alguns Estudos Do Divaldo Porque eu gosto Muito da pessoa Dele Admiro O trabalho Dele E gosto De ouvi-lo Daquele jeito Todo baiano De falar Do espiritismo Ele é espetacular Agora Em termos de Aprofundamento Doutrinário Já não atende mais Com todo respeito Entenderam O que eu estou dizendo Gente Estou sendo respeitoso Aqui Estou agindo aqui Com muito cuidado Para estimular A vocês A encontrar Aqueles que são Expositores Que falam Para o coração De vocês É isso aí Está errado Mas até quando Você vai ficar Precisando Daqueles que vão Decodificar A mensagem Para você Jesus chamou Os três Em particular Por que ele não Chamou os outros Os outros discípulos Porque os outros Não podiam Não dariam conta Mas ele delega Para Pedro João e Tiago Contarem Para os outros discípulos E os outros discípulos Contarem para a gente Mas vai chegar Um tempo Que eu não vou Ou eu Como espírito Como indivíduo Sem arrogância Sem presunção Eu É Colocando todo mundo No eu Está bom Porque se não Fica parecido Que é casa aberta Não é personalidade Mas vai chegar Um tempo Que vocês Não vão passar Pelos discípulos Vocês vão lá Na fonte É isso Nós precisamos Adquirir autonomia É a questão 500 Do livro dos espíritos Fala Questão 500 Chega um tempo Chegará um tempo Que o espírito Encarnado Não precisa mais De guia Questão 500 Eles disseram Sim Mas isso não acontece Na terra Por enquanto Mas vai chegar Porque o elemento Vai ser um farol Por si só E vai Entenderam aí E invadir a luz Porque a luz Haja luz A luz tem que se fazer Aqui dentro Então a gente observa Por exemplo Chico Xavier Vamos colocar o Divaldo E o Chico O Divaldo montou Um padrão Para o movimento espírita Que é muito interessante Mas é muito diferente Do padrão Que o Chico propõe É muito diferente O Chico propõe Um padrão De trabalho operacional No centro espírita Para o médium O médium da humildade O médium do silêncio O médium da simplicidade O médium dos pés descalços O médium que vai dar a vida Lá dentro do centro espírita Certinho? O Divaldo já propõe Uma outra coisa Não que ele esteja Desautorizando o Chico Mas ele vai atender Um outro público Então, por exemplo O Divaldo durante muito tempo Ele Durante anos Ele atendeu Um público De classe social Intelectual Mais elevada Aonde que Aonde ele passou Para falar do espiritismo Ele tinha que passar Por cima do tapete vermelho Teve que se pagar É outro público Embora Um trabalho social Que ele fez Absurdo Lá na mansão do caminho Mas, por exemplo Ele adota Um padrão comportamental Que é um padrão Muito mais religioso Um padrão Muitas vezes Muito mais Exterior De movimento Organizacional Do que o Chico Que falava da essência Todos os dois Cumpriram funções Específicas Entenderam? Porque a ideia É passar a mensagem Para todos Então um vai trabalhar Com um público segmentado E o outro vai trabalhar Com um outro público Qual que é A linha de trabalho Qual é o tipo de evangelho Que você quer para você Você tem a opção Então você vai escolher Mas independente Da forma Com que você vai caminhar O que é mais importante É que você chegue em Jesus É que você esteja Face a face com ele E é o que Kardec Propõe para a gente A doutrina Dos espíritos Os homens São falíveis Ninguém é melhor Do que ninguém Cada um Dá o seu contributo Para que a obra Funcione Não é assim Dona Eustach? A FEAC funciona Cada um aqui Tem uma missão Tem uma função Tem gente que cuida Do jardim Tem gente que olha A lâmpada Tem gente que Que limpa o chão Tem gente que Que fica no chat Aqui de manhã Nos abrilhantando Tem gente que cuida Da câmera Essa reunião Ela foi preparada Ao longo da semana Ontem à noite Tinha gente trabalhando Textos Imagens A gente Chega aqui Cedinho Tudo isso Para que a essência Possa nos confortar E a gente possa voltar Para os nossos lares Contentes Felizes Seguros E esperançosos Porque dias melhores Estão a caminho Eu agradeço A presença de todos Agradeço A participação Da equipe Que está Temos Trabalhadores aqui Presentes Trabalhadores em Campinas Trabalhando Trabalhadores em Leiria Portugal Trabalhadores em São Paulo Somos uma equipe Que estamos integrada Aqui agora Viu gente E temos os nossos amigos Que são Eu posso dizer com todo respeito Que já se tornam Familiares da FEAC Familiares da Casa de Kardec São aqueles que participam Dos estudos conosco Ao longo da semana Beto E pode considerar Porque eles Eles afirmam isso sempre Que são da nossa família Que bom É a família do Cristo Gente Muito obrigado Então a todos Júlio Eu gostaria Então Para a gente Finalizar Vou pedir o Júlio Júlio Você faz a prece Final por nós E eu desejo A todos Agradeço Realmente a presença Desejo um bom Final de semana E que na próxima semana A gente esteja aí juntos Nós não podemos Oferecer o lanche Para o pessoal Que está em casa Mas vocês que estão Presentes Temos ali um cafezinho Com broa Pão de queijo Tem pão de queijo Quitando a mineira Vocês não vão embora Sem fazer o lanche Com a gente não Diz que é a melhor parte Valeu Júlio Faz a prece por nós Senhor Jesus Amado mestre Nós agradecemos Pela oportunidade Pela oportunidade